COMO Ainda bem que não Ainda bem que não É um novo modelo que é exatamente igual ao anterior E aí a gente vai discutir o porquê que isso está acontecendo E há um histórico que pode Entregar aí essa mudança Adeptex, resumidamente A versão base aí do Playstation 4 Que é o Slim, afinal nós temos o Slim e o Pro Eles compartilham do mesmo Sistema, né? Você tem uma atualização de sistema É o mesmo pro Pro e pro Slim O Slim, recentemente, ele foi Hackeado, então com isso abre Possibilidades pra que o Playstation 4 tenha Pirataria, inclusive já estão dizendo aí que os Fóruns, os sites de torrent Afins, já tem aí as ISOs De 50 GB dos jogos do Playstation 4 Isso faz com que o cara possa rodar No Playstation 4 pirata uma ISO Um jogo que ele baixou por completo De forma gratuita, né? Mas também de uma Forma totalmente desleal, né? De uma forma que é proibida A Sony como uma produtora do hardware Ela tem que se defender e aí então Aparentemente essa nova versão Que o Playstation 4 sai da versão CUH 2100 pra CUH 2200, ou seja Uma ligeira mudança no número Que indica que ali dentro existem Novos componentes e através de um Componente que a gente não sabe qual é Ou de uma abertura Que existia entre a programação do sistema Com ele falando com o hardware Ela fechou as portas pra Pirataria, veja bem, não é uma afirmação A gente nunca vai saber se isso é verdade A não ser quando os caras forem tentar desbloquear Essa nova versão e não der certo, mas tudo indica Que é isso que tá acontecendo. Mas o que que... Qual a diferença e por que Que sempre quando Pra coibir, né? A pirataria Eles lançam uma atualização Tentando detonar aquilo que tava aberto Por que que isso não pode ser feito Com uma atualização, precisa ser feito Com essa nova versão, digamos aí No passado, a gente pode pegar aí Recentes exemplos O PSP, o Playstation 3 O próprio Wii O próprio Wii U, eles tem pirataria Você vê uma falha no sistema E faz um outro sistema Um custom, né? Um sistema customizado Rodar no lugar do sistema oficial Certo Essa abertura, né? Como que isso acontece, né? Como é que os caras chegam nesses... Eles chamam de exploits Como é que eles chegam nisso, né? Ou é através de um jogo Que traz uma falha de segurança Ou é através do sistema Que recebe uma atualização E traz uma falha de segurança Ou é através de uma parte do hardware Que fala com o sistema E também traz uma falha de segurança Então, nesse caso específico O do Playstation 4 Aparentemente não tem relação Com o sistema em si Então, apenas o update de software Não ia resolver o problema Então a Sony teve que alterar Um componente Ou mais de um componente Mas, e ainda assim Com uma atualização de software Que vai surgir logo Pra que isso daí fosse barrado A gente já viu outras vezes Recentemente também Nos últimos meses Atualizações do Playstation 4 Que eram rápidas de se baixar E você ia ver o resumo do update E tava assim Melhorias de sistema Não tem mais nada Com certeza é uma forma Dela bloqueando a pirataria Ela tá fazendo certo E nesse caso Do Playstation 4 Slim Deve ter sido além, né Os caras encontraram Uma falha de hardware É, e isso é um pouco Eu posso ser um pouco pedante Aqui, às vezes Até soar meio Burguê e safado Mas a gente tá Num momento Muito bom Do combate A pirataria As empresas estão E eu também entendo Aqueles que Se sintam lesados Por causa do preço do jogo Principalmente aqui no Brasil Que é muito alto É abusivo Pra caramba Então eu entendo Perfeitamente Aqueles que Não que lutam Pela pirataria Mas que acham É impraticável O preço que a gente paga aqui Mas a gente tá Numa crescente A gente tá evoluindo Principalmente nesse ponto O Playstation 2 Era Mano Era a terra de ninguém Total Ali todo mundo Era embaçado O Playstation 3 Deu uma melhorada E o 4 Veio pra acabar com isso A mesma coisa Dos consoles Das outras empresas Então eu acho que A gente tá numa boa batalha E precisa lutar Pra que Não a pirataria exista Pra baixar preços E tudo mais Mas pra lutar Contra impostos Ou contra os externos Que deixam os preços Mais caros Infelizmente Eu acho que Isso vai ser Uma luta Muito grande A partir de agora Espero que Resolva Que a Sony consiga resolver Não tô defendendo A empresa não Eu acho que a empresa Precisa sempre Evoluir e melhorar Mas eu sempre Serei contra a pirataria Sim Eu também Mesmo Eu comecei o vídeo Falando que eu já usei A pirataria Em outros momentos Porque eu não tinha grana Não tinha como Comprar jogo E a gente No Brasil Um período O Brasil O brasileiro Tinha como algo normal Comprar um jogo pirata Afinal era muito caro E as condições De comprar um jogo Era muito difícil Todo mundo já teve Essa experiência Passou né O Xbox 360 É um dos que mais Tem pirataria Inclusive E é uma pirataria Tão boa Entre aspas Que ela joga online Inclusive cara A gente Hoje Nós temos muito mais Informações Mas quando a gente Era mais novo E tal A gente não sabia O quanto isso podia Prejudicar uma produtora O quanto isso podia Tirar De um produtor Seja independente Seja uma produtora Grande Enfim É o quanto que isso Pode atrapalhar O trabalho Daqueles que lutam Pra fazer algo legal Pra gente E não tô Mais uma vez Não tô do lado Dos caras Eu quero Preços melhores Eu quero Coisa justa Mas a pirataria Não é resolução Pra nada Vale lembrar aí Que o Playstation 4 No momento Ele tem a versão De sistema 5.55 Os caras encontraram Uma falha De kernel Ou seja Uma falha De sistema interno De sistema operacional Do console Que são os updates Na 5.05 No momento A gente tá na 5.55 Eles encontraram Um problema Na 5.05 E aí abriram O videogame A Sony Fechou as portas Com a 5.55 E os caras Encontraram Há poucos dias Dez dias Uma falha Na 5.55 Então os caras Tão pegando pesado O Playstation 4 Tá sendo sim Desbloqueado A gente novamente Não incentiva Como a Leptex falou E reafirma Não é legal E também alerta O seu videogame Pode ser banido E o seu videogame Pode ficar inutilizável Não é tão simples assim Então fica ligado Não corre atrás disso Pelo menos Sim A gente sabe Uma vez ou outra Você vai acabar Querendo ir pra esse lado Mas não faz isso Pelo menos agora Porque seu videogame Vai correr um risco enorme Não faz Exatamente Então o que você acha Dessa nossa opinião Você concorda com a gente Você acha que não Que as coisas precisam ser Refeitas de outra maneira Deixa aí o seu comentário Sempre sempre Na paz do senhor Pereira Alisson E você que tá aí Se inscreve no canal Abilhante de notificação E deixa esse joinha Como eu falei no começo do vídeo É muito importante pro canal A gente depende de vocês Um abraço Até o próximo vídeo Do Copa e Fineta Valeu E se inscreve no canal